Carlos Gaiola Cross, Chaguinha Cross, vim aqui hoje gravar essa aventura pra vocês aqui com o meu sobrinho Campinho de futebol, ficando preso aqui no meio da jazila aqui Mandar um abração pra vocês e Carlos Gaiola Cross, Chaguinha Cross, acelerando aí nos lajeiros da vida Campinho de futebol aqui galera, tem uma plantinha aqui na lateral do campo aqui Vamos preservar o meio ambiente aí, meu amigo Tuber, Chanel Ele que disse que essa planta, não sei quem plantou aqui, se nasceu aqui Sei que está no alinhamento do Campinho de futebol aqui Campinho de futebol que vocês vão ver logo mais aí, deixa de conversa Então aí, grande abraço pra todos Tchau 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 no mato ali, galera. 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 Mato ali, galera.